Arrepia zagueiro É um bom zagueiro É o anjo da guarda da defesa Mas para ser um bom zagueiro Não pode ser muito sentimental Tem que ser sutil e elegante Ter sangue frio, acreditar em si e ser leal Zagueiro tem que ser malandro Quando tiver perigo Com a bola no chão Pensa rápido e rasteiro Ou sai jogando ou joga a bola pro mato Pois o jogo é de campeonato Tem que ser ciumento E ganhar todas as divididas E não deixar sobras pra ninguém Tem que ser o rei e o dono da área Nessa guerra maravilhosa de noventa minutos Zagueiro Arrepia zagueiro Zagueiro Arrepia 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 zagueiro Zagueiro Sai jogando zagueiro Sai jogando zagueiro 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 Arrepia zagueiro 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 E vai a zagueiro 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 Zagueiro